Mariana Van Zeller é uma jornalista de renome, conhecida pelo seu jornalismo de investigação destemido. Nascida em Portugal, Van Zeller mudou-se para os Estados Unidos, para seguir a sua carreira. Formou-se pela Escola de Jornalismo da Universidade de Colômbia, o que abriu caminho para a sua impactante carreira. O trabalho de Van Zeller leva-a frequentemente aos ambientes mais perigosos e imprevisíveis. A sua dedicação em expor os aspectos ocultos da sociedade valeu-lhe inúmeros prêmios. Esta capacidade tem sido crucial na sua mais recente série, Na Rota do Tráfico. O seu trabalho anterior inclui documentários sobre cartéis de droga, imigração ilegal e zonas de conflito. Na Rota do Tráfico é uma série inovadora que mergulha no mundo obscuro dos mercados negros. Cada episódio centra-se num comércio ilícito diferente, proporcionando uma análise profunda do seu funcionamento. O objetivo de Van Zeller é revelar as histórias humanas por detrás destas atividades ilegais. A série abrange uma vasta gama de temas, desde o tráfico de órgãos humanos ao mundo sombrio dos assassinos profissionais. Van Zeller viaja para vários locais, colocando-se frequentemente em perigo. A sua abordagem é imersiva, pois fala com pessoas diretamente envolvidas nestes negócios. Isto inclui não só os criminosos, mas também as vítimas. Na Rota do Tráfico, vai além do sensacionalismo para oferecer uma visão diferenciada dos mercados negros. Explora os fatores econômicos e sociais que impulsionam estas atividades ilegais. O estilo de investigação de Van Zeller é simultaneamente minucioso e empático. A série examina vários submundos, cada um mais intrigante do que o anterior. Um episódio pode centrar-se no comércio ilegal de órgãos humanos, enquanto o outro mergulha no mundo da contrafação. Van Zeller descobre como os órgãos são colhidos e vendidos no mercado negro. Fala com compradores e vendedores, revelando o desespero que impulsiona este comércio. O episódio também destaca as implicações éticas e médicas. Outro episódio explora o mundo dos assassinos profissionais. Van Zeller entrevista pistoleiros e examina a economia desta profissão mortal. Fornece informações sobre como estes assassinos operam e as suas motivações psicológicas. A série também aborda o cybercrime, o tráfico de droga e o contrabando de animais selvagens. Cada episódio é um mergulho profundo num comércio ilícito diferente. A capacidade de Van Zeller em aceder a estes mundos secretos é notável. Na Rota do Tráfico, foi aclamada pela crítica, tendo ganho cinco prêmios Emmy. A série foi reconhecida em várias categorias, destacando a sua excelência em jornalismo de investigação. Estas vitórias são uma prova do trabalho árduo e da dedicação de Van Zeller. A série ganhou Emmys nas seguintes categorias. Melhor jornalismo de investigação, melhor pesquisa, melhor edição, melhor realização e melhor fotografia. Cada prêmio reflete um aspecto diferente da qualidade de produção da série. O prêmio de melhor jornalismo de investigação é particularmente significativo. Reconhece a profundidade e o rigor do trabalho jornalístico da série. A capacidade de Van Zeller em descobrir verdades ocultas e apresentá-las de forma convincente é incomparável. Os outros prêmios destacam os aspectos técnicos e criativos da série. Secção 5. O episódio. Piratas da Cibernética. Este episódio mergulha no mundo do cybercrime. Van Zeller investiga métodos de roubo de dados e perturbação de sistemas. Um olhar fascinante sobre o submundo digital. Encontra-se com hackers, especialistas e vítimas. Descobre técnicas sofisticadas de ataques cibernéticos. Explora o alcance global destes crimes. Destaca os desafios de combater o cibercrime. Examina o impacto econômico do cibercrime. Revela a venda de dados na Dark Web. Informa sobre o comércio ilegal lucrativo. Um episódio de destaque em jornalismo de investigação. Secção 6. Importância da série. Na rota do tráfico, tem uma importância significativa na compreensão dos mercados negros. A série proporciona um vislumbre raro das economias ocultas que operam fora da lei. Ao fazê-lo, lança luz sobre questões que são frequentemente ignoradas ou mal compreendidas. O trabalho de Van Zeller ajuda a desmistificar estes comércios ilegais. A série também destaca o impacto humano dos mercados negros. Conta as histórias de indivíduos que são simultaneamente criminosos e vítimas. Esta abordagem centrada no ser humano confere profundidade ao jornalismo de investigação da série. Faz com que o espetador se identifique com aqueles que estão presos nestes comércios ilícitos. Estes comércios ilegais têm implicações econômicas e sociais significativas. Ao expor estes mundos ocultos, na rota do tráfico, contribui para um discurso público mais informado. A série serve também como um apelo à ação. Sessão 7. Impacto mais amplo na sociedade. O impacto do jornalismo de Van Zeller é profundo. Chama-ta atenção para questões negligenciadas. Expondo mercados negros, aumenta a consciencialização. Esta consciencialização é o primeiro passo. Influencia a opinião pública e as políticas. Informa os decisores políticos. Molda políticas contra mercados negros. Secção 8. A abordagem investigativa de Van Zeller. A abordagem de Mariana Van Zeller é caracterizada pela minúcia e empatia. Mergulha nos mundos que investiga, muitas vezes com grande risco pessoal. A sua capacidade de se conectar com as fontes é fundamental. Esta conexão permite-lhe obter informações inacessíveis a outros. A abordagem de Van Zeller é altamente imersiva. Passa muito tempo no terreno a observar e a interagir. Sessão 9. Desafios enfrentados durante as filmagens. Filmar na rota do tráfico colocou inúmeros desafios. A natureza da série significava que Van Zeller e a sua equipa operavam frequentemente em ambientes perigosos. Este risco foi um fator constante ao longo da produção. Apesar destes desafios, a equipa manteve-se empenhada na sua missão. Um dos principais desafios foi obter acesso a mundos secretos. Os mercados negros operam nas sombras, tornando difícil encontrar fontes. A capacidade de Van Zeller em construir confiança e obter acesso foi crucial. Isso implicava frequentemente negociar com indivíduos que desconfiavam de estranhos. A segurança era outra preocupação importante. A equipa teve de tomar precauções extremas para se proteger. Isso incluía trabalhar com especialistas em segurança e, por vezes, usar disfarces. O desgaste físico e emocional deste trabalho foi considerável. Secção 10. Recessão e crítica do público. Na rota do tráfico, foi amplamente aclamada pelo público e pela crítica. As investigações aprofundadas e a narrativa envolvente da série cativaram o público. Muitos espectadores apreciam a capacidade da série em lançar luz sobre questões complexas. A recessão positiva é uma prova do seu impacto. Os críticos elogiaram a série pela sua pesquisa exaustiva e abordagem empática. A capacidade de Van Zeller em humanizar os sujets das suas investigações foi particularmente notada. A série foi descrita como sendo simultaneamente informativa e emocionalmente envolvente. Este equilíbrio contribuiu para o seu sucesso crítico. No entanto, a série também foi alvo de algumas críticas. Alguns espectadores questionaram as implicações éticas de filmar atividades ilegais. Apesar destas críticas, a recessão geral foi extremamente positiva. Secção 11. Perspetivas futuras para a série. As perspectivas futuras para, na rota do tráfico, parecem promissoras. O sucesso da série abriu caminho a potenciais novas temporadas. Existe uma imensidão de temas inexplorados no domínio dos mercados negros. A capacidade de Van Zeller em descobrir verdades ocultas garante que não há falta de material. As temporadas futuras poderiam mergulhar em mercados negros emergentes, como os que envolvem novas tecnologias. A ascensão das criptomoedas e da IA apresenta novos desafios e oportunidades para os comércios ilegais. Estes temas seriam uma extensão natural do foco atual da série. Existe também potencial para expandir o aumento.